Fala galera ligada no canal Zona Missa, tamo aqui e ele tá de volta, não o Miguel do Igor de Vênil Ferreira. Você tá falando que eu não trabalho? Fala, fala nem que você quase não aparece, mas a gente tá falando... Só não aparece na frente das câmeras. Tá certo. Aí a gente tá falando que tá de volta, é o quadro, o glorioso quadro Tic Tática, que a gente tem o objetivo de explicar um pouco sobre os princípios do futebol moderno e hoje tamo chegando com um novo vídeo pra vocês. Então pessoal, hoje o assunto do nosso segundo Tic Tática é a marcação-pressão. E pra gente saber o que é essa danada, né? Vamos recorrer ao dicionário Aurélio aqui pra gente... Vamos saber aqui o que é a marcação-pressão, né? O sábio do dicionário. O sábio, né? Que nada mais é do que um movimento em conjunto de toda a equipe que faz pressionando o adversário, onde sobe as suas linhas defensivas, forçando o adversário ao erro. Então isso é a marcação-pressão. Isso eu não sei o que é. É, tentando explicar o que... O que é isso aí, mas bora lá, vamos ver o que é a marcação-pressão. Tem os exemplos aí do Barcelona, do Real, do Borussia, enfim. Fica conosco e bora ver. Você sabe que na Vaz é o famoso bolo doido, né? Bolo doido, vamos ver ali três em cima de um cidadão, fica desesperado e pega a bola. E isso aí acontece também nas principais ligas, conforme a gente vai ver agora. Bora lá. Tá aí, vamos começar a exemplificar em marcação sob pressão com o time do Barcelona. Observe que o Barça tem cinco jogadores contra quatro do Atlético Bilbao. Só a superioridade numérica obriga o adversário a sair jogando, e ele sai jogando errado e o Barcelona retoma a bola. Então, pessoal, agora a gente vai ver um exemplo aqui da equipe do Borussia que pressiona a saída de bola do Bayern de Munique. No exemplo aí, a gente pode ver três jogadores pressionando o portador da bola e mais uma opção de passe. Agora, na sequência da jogada, a gente vai ver novamente isso, sempre com dois, três jogadores e mais um pressionando a opção de passe. No momento aqui, o time do Borussia consegue encurralar os jogadores do Bayern, sempre com três marcadores para conseguir roubar a bola novamente. Agora, o Real Madrid observa a marcação top do time merengue. Dois jogadores sobem ali e fazem a proteção, enquanto os outros dois marcam o zagueiro do Sevilla. O adversário é induzido ao erro, o Real Madrid rouba a bola e o Ramos Rodrigues estufa a rede do Sevilla. Tá aí, pessoal, agora a gente vai ver um exemplo da seleção holandesa de 1974, o famoso carrossel holandês, que revolucionou tudo que a gente sabia de marcação sob pressão. O pessoal marcava com todos os jogadores, olha lá, dez na marcação para tentar dar o bote. E é claro que era uma tática até suicida, mas que muitas vezes deu certo e encheu os olhos do pessoal. Mais um exemplo do carrossel holandês, olha como é que vai funcionar essa marcação. Vão três jogadores em fila indiana para cima do adversário, eles vão ficar na saudade, mas ainda tem dois atrás para fazer a cobertura, uma verdadeira marcação sob pressão e que vai dar certo conforme vocês vão conferir no exemplo agora. Vamos com o exemplo do Campeonato Goiano, um time que usou bastante a marcação sob pressão foi o Rio Verde contra o Vila Nova no jogo do Oba. Aí nesse exemplo você vê dois jogadores do Rio Verde pressionando o jogador do Vila, que vai entregar a bola. Na sequência o Rio Verde quase chega ao gol, por azar do atacante ali que acabou falhando. A jogada não deu certo. Tá aí, você viu exemplos aí de marcação sob pressão do Borussia Dortmund, do Barcelona, do Real Madrid... Até do Rio Verde, né? Até do Rio Verde no Campeonato Goiano. Mas aí, o que vocês acham aí desse fundamento tático aí? É uma escolha interessante, mas tem que ser usado com responsabilidade, porque se você abusa da marcação sob pressão naturalmente, você vai cansar as suas peças ali e aí pode faltar gás para o final do jogo. Expõe, né? É, e também tem um detalhe, se a equipe não tiver bastante entrosada durante a marcação mesmo, sempre acaba sobrando espaços onde a equipe que vai receber a pressão pode sair ali e quem sabe até marcar gols ou fazer jogadas perigosas. Então, tem que ser usado com responsabilidade esse tipo de marcação. Agora, você já pensou em voltar a ver uns exemplos daquele igual da Holanda em 74? Sem cidadão ali em cima do outro. É sensacional. Ia dar meio ruim, né? É uma tática esquecida, assim. Acho que quem pode tentar fazer isso no futebol brasileiro é só o Fernando Diniz, já pensou? Ele é doido e meio. E o time inteiro foi em cima da bola. Mas era uma situação até engraçada de assistir, né? Então, beleza. Tá aí, então, mais um Tic Tática nosso. Dessa vez ele foi o Marcação Sob Pressão. É verdade. Não esqueça de deixar seu like e inscrever-se no nosso canal. Comenta aqui também, viu, pessoal? Exatamente. Se gostou, não gostou, comenta aí pra gente, viu? Fechado com o Zanamista, hein? Até o nosso próximo vídeo.